A Controladoria-Geral da União é o órgão responsável pela defesa do patrimônio público, transparência de informações. O ministro da CGU, Wagner do Rosário, explica que o setor investe no combate à corrupção para alcançar resultados importantes para o Brasil. Durante sua participação no programa Sem Censura aqui da TV Brasil, ele mencionou os desafios nas investigações da pasta. Os números de investigação da CGU, eles cresceram. O número de investigação da CGU cresceu significativamente. No ano passado tivemos recorde de investigações. Não houve nenhuma lei, pelo menos até agora, na minha visão aprovada, que realmente impediu o combate à corrupção. Outro papel importante da CGU são os acordos de leniência, firmados com empresas que lesaram os cofres públicos e que agora são obrigadas a restituir os valores à União. Os recursos que são vinculados à Petrobras e que são de restituição de dano, adiantamento de restrição de dano, como nós falamos, eles vão para os cofres da Petrobras. Já aqueles recursos que nós aplicamos por sanção, ou seja, com base na Lei 2846, principalmente, ele pode ser direcionado tanto para a União quanto para o órgão lesado. Isso fica dependendo do caso, a destinação que nós vamos dar. Esse trabalho é um trabalho recente, um trabalho muito efetivo, que já soma 15,3 bilhões de recursos firmados nesses acordos, sendo que 5,3 bilhões já estão na conta. A CGU também combateu fraudes no pagamento do auxílio emergencial, confrontando diversos bancos de dados e conseguindo economizar mais de 7 bilhões de reais no pagamento deste benefício, como explicou o ministro Wagner Rosário. Desde o início do auxílio emergencial, a gente sabia que ia ser um problema grande. 230 bilhões de reais de recursos destinados ao pagamento de um auxílio que era importante naquele momento. Nós passamos a cruzar essas bases de dados com diversas outras bases. Esse trabalho permitiu que a gente economizasse 7,1 bilhões de reais, que foi o valor que foi suspenso pelo Ministério da Cidadania. A CIDADE NO BRASIL